Música Hoje eu estou na Leninha Fashion Cabeleireiros e está sendo uma delícia gravar esse comercial porque nós estamos falando de noiva. E o dia da noiva é um momento único na vida de toda mulher, é um momento inesquecível. A Jane é terapeuta capilar e visagista. Eu quero que ela explique primeiro pra gente o que é visagismo. O visagismo é a adequação da imagem, a valorização da imagem da pessoa de acordo com o ambiente que ela vive. Quer dizer, ela vai deixar nós mulheres mais bonitas de acordo com o nosso corpo, com o nosso cabelo, com a nossa pele, não é isso? Exatamente. E vai aplicar essas técnicas em você noiva no dia da noiva aqui no salão. O dia da noiva começa com o tratamento nos pés e nas mãos. Isso, pede cura e manicure completa, ela passa pra limpeza de pele, depois da limpeza de pele vem a massagem. Ok. Pra deixar ela mais relaxada e depois ela passa pro banho de furô pra poder estar higienizando o corpo dela antes de colocar o vestido. Aí tem o cabelo e a maquiagem. O cabelo e a maquiagem finalizados pela linha Fernandes. O pacote da noiva tem 10% de desconto e você ainda pode parcelar em até 4x sem juros no cartão. Isso. Refeição leve aqui no salão também. Enfim, é um dia inesquecível que toda noiva merece. Além do dia da noiva, você tem depilação, reflexologia, reconstrução capilar, luzes, relaxamentos, coma progressiva. Enfim, todos os serviços voltados aí pro cabelo, tá bom? Vale a pena a gente acrescentar que a limpeza de pele não fica nada marcada, é super suave, tá certo? E todo pagamento feito em dinheiro também tem 10% de desconto, não é isso? Correto. Ainda tem pacote especial pra debutantes, formandos, madrinhas. Vale a pena você conhecer o salão que fica onde? Na rua Coronel Cadê do Siqueira, 1246. O telefone de contato? 479-668-77. Muito bacana, parabéns. E você venha conhecer o Dia da Noiva, é aqui na Leninha Fashion Cabeleireios.